O presidente Alberto Guerra começa a sua gestão com um grande problema para resolver. É quase que começar com o pé esquerdo, mas não por responsabilidade dele, e sim pela falta de dinheiro causada pelo rebaixamento. Ainda assim, uma estratégia foi montada, mas o Grêmio já manda o recado. Os próximos meses serão muito complicados, mas há um plano para reforçar o time. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do desafio do presidente Guerra. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. É importante dizermos aqui que o presidente Alberto Guerra herda um time que subiu da Série B do Campeonato Brasileiro e que, consequentemente, tem contas a pagar. O Grêmio terá uma grande dificuldade nos próximos seis meses. E quem fez este alerta foi o próprio presidente Alberto Guerra na sua cerimônia de posse. Os primeiros três meses, então, nem se fala. Conversando com o pessoal do Conselho de Administração e buscando informações, o Grêmio tem um grande pepino para resolver, que é a falta de verba. Não há nenhuma grande competição a ser disputada nos primeiros três meses da temporada de 2023. E, consequentemente, a verba que entrará para os cofres gremistas, ela será mínima. Mínima mesmo. E por isso uma estratégia foi elaborada. Uma estratégia que traz consequências não muito positivas, né? Mas é o que se tem para fazer e o risco precisa ser calculado e enfrentado. O Grêmio vai tirar um novo empréstimo. E, com isso, chegará a marca de três empréstimos em menos de seis meses. Porque o Tricolor precisou tirar dois empréstimos bancários, né? Esses dois foram apenas por uma questão estratégica, para reduzir juros e tudo mais. Mas teve que tirar esses dois empréstimos bancários para terminar o ano de 2022 com as contas em dias e com os salários pagos. Para começar o 2023, já que nos primeiros três meses não tem uma Libertadores da América, né? Não vai ter a temporada toda, não tem uma competição sul-americana. Não terá uma Copa do Brasil nos primeiros três meses, aí sim, porque a Copa do Brasil vem depois. O Grêmio vai tirar um dinheiro do banco. E esse movimento se chama empréstimo-ponte, tá? Que é para sobreviver. Que é para pagar as contas. E aí o torcedor pode se perguntar. Se o Grêmio precisa tirar empréstimo para conseguir fazer o básico, que é pagar as próprias contas, Como terá dinheiro para contratar agora, no mês de novembro, no mês de dezembro? Como o Grêmio vai montar um time, se mal tem condições de sobreviver há três meses sem a entrada de recursos? A resposta, ela é simples. O Grêmio tem uma reserva de mercado guardada, mas o Grêmio também tem o apoio de investidores. E esses investidores estão guardados quase que num cofre do presidente Guerra para uma cartada especial. Tanto que o Grêmio tentou a contratação de Luizito Soares. Ele, Soares, negou. Mas negou porque quis negar. Negou porque quer ir para os Estados Unidos. Mas o Grêmio tinha condições de bancar. Por quê? Porque o presidente viajou o Rio Grande do Sul todo, conversou com amigos, parceiros, empresários, E percebeu que existiam pessoas interessadas em ajudar o Grêmio desta forma. Investidores. E é com este apoio que o Tricolor poderá fazer algum tipo de contratação importante na janela de 2023, a janela inicial. A esperança é essa. É óbvio que existem recursos do próprio clube, que o Grêmio vai colocar esses recursos para jogo para conseguir efetivar negócios importantes, até para satisfazer as vontades do técnico Renato Portaluppi, que tende a permanecer. Mas o grosso, ou melhor, a cereja do bolo, a contratação mais pesada e especial, se por ventura aparecer, será com o apoio de investidores. O Grêmio que espera poder liberar alguns nomes tão logo seja possível, negociar alguns jogadores, abrir espaço na Folha, e isso também dará uma margem importante para investir em possíveis contratações, em jogadores mais úteis e, quem sabe, até jogadores mais baratos. 2023 é um ano de projeto, um ano de transição, é um ano de sobrevivência. Ainda assim, o presidente garante que terá um time competitivo e, muito possivelmente, sob o comando de Renato. A gente fala muito possivelmente porque a reunião é só no final de semana. Vamos aguardar e ver no que dará. Mas o problema do Beto Guerra é gigante. O presidente sabe que vai ter que repetir uma estratégia do ano da Série B, pela falta de recursos. Mas, logo ali na frente, as coisas prometem estar mais equilibradas e o clube se reencontrará administrativamente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!